E aí Lá na frente Eu tô com dor no cu Estão acertada aqui Eu tô com dor no cu Meu boga tá doente, vai ficar aqui Tá ligado? A cadeira já formou Já formou já Olha o outro capotando ali É eu, tá ligado? Ninguém capotando, tá ligado? Nossa, o cara vai ser bugado Eu saí de cara É eu, carai Eu saí pro outro lado, carai É o que? É o que? Agora que eu vi Só sabendo é legal Caralho No lado não, meu carro O meu carro tá de ponta cabeça, cara Caralho, moleque O que você tá fazendo aí? O moleque tá testando A montanha A montanha da da V, tá ligado Com a corrida Caralho Isso que é cortar caminho, parceiro É muito força Não, o cara tá cortando caminho Pra lugar nenhum Ai caralho, entrei num... É duas voltas? Caralho, agora que eu vi Agora que eu vou cortar caminho mesmo Tô correndo aqui como se fosse uma manhã Pra chegar aí primeiro Boa circuito Eu saí do lado ao contrário, carai Você tá errado aí, entendeu? Caralho Eu Esse carro muda errado, velho O lixo do... Nossa senhora Só eu acertei O cara tá subindo comigo, velho O cara tá subindo comigo, velho Uhul, você tem no meio dos dois Dei os três batem aqui Na frente do carro Lá Tá fazendo novo, velho Meu Deus Agora Agora? Agora sim Walker, agora sim É eu Walker Ah, mas aí tu não veio Aleluia, aí tu não veio Não é que você frear ou frear? Meu Deus, deu um golpe errado Não, o... O primatão tem que frear primeiro Será que eu tem que frear mesmo? Sim Vamos fazer assim Se ele frear primeiro, ele vai passar na sua frente Daí tu vai estar freando, daí tu vai bater nele Eu errei agora Eu acho que é uma coisa... Tá só pra lembrar Não tem que curtir LOL Que posição, mano? Vocês estão lá na frente já Cara, pra mim você tá... É, eu tô entendendo isso Tá bugado, mano Você tá lá atrás, parado E olha a posição, eu tô em primeiro Vamos ver Nossa senhora Nossa senhora O que? Caralho! Que burro que foi esse, velho Nossa senhora Vite porra Ei, solta aí Não dá pra soltar essa pedra NOSSA SENHOR NOSSA SENHOR Que graças que tu tá no chatinha Oita Ah da Eita Eita Exato Sai um pouco É agora é agora Vai melhorar um pouco pra nós Olha ele da borra Nossa senhora Caralho Que Caralho Eu to olhando caralho Cadê a pista daqui a pouco Carmoira que trabalha Caralho Vei Olha o tamanho